Na party eu lanço, eu passei do romano Olhei pro lado, vi os menor dançando A minha banca passou a visão Tenta peitar, mas cê não aguenta não Amenta o volume que eu não tô com sono Eu tô dançando e cê tá atrapalhando Tá ligado que eu tô dando um show Chegou a hora de droga de flow Bueno, cê tenta, mas cê não aguenta 1,70m de puro sué Pode tentar copiar Enquanto isso, eu apareço nos flats Flow é diferenciado, ou Nike é importado Na space, sou novato No primeiro soco, pai já vê se estrago Flash boy te manda o papo Olha os moleque chuado Corre veloz da poeira passando Eu sujei seu carro Let's go Tô famosinho até no Instagram Sabe que o flash comigo tá caro Andando no Nike de empresário Nosso au, chuva de cash Espelho reflete a beleza do flash Tô bonitão, subindo cash O motor tá barulhento, cê reparou no instrumento Falam que eu nasci sabendo Dedicação, base e talento O motor tá barulhento, cê reparou no instrumento Falam que eu nasci sabendo Que eu nasci sabendo Dedicação, base e talento Caso de bomba nervosa Meu som toca até na roça Fox na TV é janta Escrevo bebendo fanta Sabe que eu vou dar trabalho na cena O flash boy já tá dando problema Olha os bebês, up zap é o esquema Sou de menor e tô dando problema O motor tá barulhento, cê reparou no instrumento Falam que eu nasci sabendo Falam que eu nasci sabendo Dedicação, base e talento O motor tá barulhento Cê reparou no instrumento Cê reparou no instrumento Falam que eu nasci sabendo Dedicação, base e talento Like de chão no pé O cabelinho tá na hand Gua, guaiado bebendo de rap Baguete break, mas assiste pepa Olha pra chance, já se assusta com um brilho Batendo no seu celular Olha minha gang, tô desfilando enquanto você Só sabe falar, pode falar O par tá chato, tento me alcançar Mas já tô em Marte Ando de kart, ganho combate Eu não sou chave Manda mensagem Diz que eu sou hard Para baby, tu é party Na party eu lanço, eu passo indo romano Olhei pro lado, vi os menor dançando A minha banca passou a visão Tenta feitar, mas cê não aguenta não Amenta o volume que eu não tô com sono Eu tô dançando e cê tá atrapalhando Tá ligado que eu tô dando um show Chegou a hora de troca de flow Mano cê tenta, mas você não aguenta Um metro e setenta de puro sué Pode tentar copiar Enquanto isso eu pareço nos play